Oi, gente! Eu sou a Tata e bora falar de amor. O tema do vídeo de hoje vai ser relacionamento à distância. Tá na barata à distância? Sabe que vai dar certo? Será que não vai? Não sei, também não sei, mas vamos ver aqui junto comigo. Tu conhece alguém que tá passando por essa situação, que tá vivendo um relacionamento à distância, manda esse vídeo pra essa pessoa, tá bom? Se tu é o lado de cá do relacionamento à distância, manda esse vídeo pro lado de lá. E eu quero começar o vídeo com a seguinte questão, que eu tenho certeza que se a gente vai se conversando assim, eu e tudo, eu vou me fazer essa pergunta. Tata, tu acha que relacionamento à distância dá certo? Tata, tu acha que a distância ajuda ou atrapalha? Então, eu acredito sim que relacionamento à distância pode dar certo. Por quê? Porque eu acredito que não é tão óbvio assim que a distância atrapalha. Inclusive, vai um pouquinho mais fundo. Eu acredito que tem relacionamentos que só funcionam à distância. Pronto, larguei a bomba aí. Larguei a bomba. Ai, Tata, mas os nossos planos e... Não sei. Não sei. Pode ser que vocês funcionem muito bem à distância. Pode ser que vocês funcionem muito bem juntos também, né? Pode ser que um de vocês funcione melhor à distância e o outro junto. Pode ser que o outro junto, o outro à distância. Enfim, cara. Enfim. Depende. Depende do quê, Tata? Depende do quanto. Eu desenvolvi uma técnica dos seis quantos do relacionamento à distância. Tata, Tata, Tata doida. Tata pirou. Seis quantos do relacionamento aqui? O que ela tá falando, gente? O que ela tá falando? Gente, calma, calma, calma. Eu tô falando o seguinte. Tu já vai entender. Eu vou falando os quantos. São seis quantos, tá? E vocês vão vendo assim um grau de temperatura, sabe? Quanto mais quente, melhor. Quanto mais frio, pior. Tipo, de tanto a tanto, o quanto. Ah, tá muito quente. Imagina aí na tua cabecinha, tá? Muito quente. Muito, muito. Isso, muito. Ah, não. Pouco. Isso, pouco. Quanto mais de muito tiver no teu namoro, no teu relacionamento à distância, melhor. Beleza? Eu vou começar pelo quanto número seis. Beleza? Eu vou de trás pra frente. O quanto número seis é o quanto isso serve pra você. O quanto o relacionamento à distância serve pra ti. O quanto tu é uma pessoa que sente saudade, o quanto tu gosta de estar perto, o quanto tu quer aquela pessoa assim contigo colada, porque às vezes a pessoa não é esse tipo de pessoa. Às vezes tu gosta do teu espaço, às vezes tu gosta da tua rotina, às vezes tu adora o fato de que tu pode estar no computador jogando teu jogo à distância com a pessoa e falando com ela ao mesmo tempo. Isso pode ser bom. Talvez se fosse uma namorada, um namorado presencial ali atrás de ti sentado na cama, não seria tão bom, já pensou nisso? O quanto isso serve pra você e pra pessoa de lá, porque às vezes tá muito bom, tá muito cômodo, tá super legal pra cá, mas a pessoa de lá tá sentindo falta, mas a pessoa de lá é uma pessoa que queria estar perto, enfim, né? O sexto quanto é o quanto isso serve para os dois. O quinto quanto é a confiança. O quanto você e aquela pessoa são confiáveis. O quanto tu é confiável? Ela pode confiar? Ela pode confiar que tu não vai se envolver com outra pessoa, ela pode confiar que tu não tá conversando com outra pessoa, ela pode confiar que tu vai andar na rua, vai pro teu trabalho, vai pra faculdade, vai pro colégio, vai pra sei lá o que que tu faz e não vai ficar trocando olhares com outras pessoas, só porque ela tá à distância, ela pode confiar? E tu, tu pode confiar nela? Confiança. O quanto vocês são confiáveis é o quinto quanto. O quarto quanto é o tempo. O quanto vocês estão dispostos a ceder de tempo um pro outro. Inclusive aqui dentro desse quanto vem uma dica minha, tá? Acredito que relacionamentos à distância funcionem melhor quando tudo tá muito claro, quando tudo tá muito esclarecido e acho que o fato de decidir, tipo assim, ah, todo dia a tal hora, todo sábado, todo domingo, todo dia quando eu chego da faculdade, quando ele chega do trabalho e a gente se fala. Acho que tem um negócio definido assim, ajuda. E quanto é esse negócio definido? Quanto que tu pode ceder do teu dia pra aquela pessoa? Durante uma semana nada? Só final de semana? Uma hora todo dia? Três, quatro horas todo dia? Não importa, tá? Tu não tem limite. A gente começa a falar, a gente vai até a madrugada. A gente passa o dia inteiro falando o quanto. O quanto de tempo vocês têm disponíveis um pro outro. E isso tem que combinar, tá? Na verdade, todas essas variáveis de quantos que eu tô falando aqui dessa minha teoria, tem que combinar. Não adianta tu poder ceder quatro horas diárias pra aquela pessoa, se ela só vai poder te ceder uma. Isso vai ser ruim, vai ser triste, vai ficar chateado, vai começar de cobrança pro lado dela. O terceiro, quanto é a distância? É tipo assim, quantas vezes por ano vocês podem se ver? Quantas vezes por ano? Nenhuma? Nenhuma. A gente só vai se ver uma vez quando a gente se encontrar. A gente vai muito longe, tá? Não, a gente pode se ver uma vez por ano, tá legal, todo Natal a gente se vê. Não, a gente se vê todo mês, 12 vezes por ano, 20 vezes por ano. A gente dá um jeito. Eu me puxo daqui, ela se puxa dali. O quanto, quantas vezes por ano vocês podem se ver? Então, esse do se ver, ao contrário dos outros, não significa que quanto mais melhor, quanto mais vezes por ano vocês se ver, mais vocês se amam. Não necessariamente. Quanto mais vezes vocês já se viram, mais vocês se amam. Não necessariamente também. Por quê? Porque isso depende muito de tudo. Depende da idade de vocês, depende da distância, depende de quais são os planos futuros. Inclusive, acho que um namoro à distância depende muito, muito, muito de planos futuros. Eu acho que a grande chavezinha tá nisso aí. Inclusive, guardo isso aí, que eu vou ter um quanto sobre isso pra falar. O segundo quanto é quanto vocês se gostam. Isso importa muito, 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 muito. Quanto vocês se gostam? Ah, eu gosto dela na medida da gente poder conversar, na medida do eu poder falar pros meus amigos que eu tenho uma namorada, que eu tenho um namorado. Esse o quanto? Hum, entendi. Ah, não, eu gosto dela muito, eu gosto dela pensando que um dia a gente pode ficar junto pra sempre. E aí que entra o primeiro quanto. O quanto vocês querem ficar juntos pessoalmente. O quanto vocês planejam. Eu acho que, como eu falei agora, a pouco, né? O relacionamento à distância tá muito baseado no quanto vocês planejam. Ai, tá, tá dando a ver esse negócio aí, cara. Eu vivo agora, tá ligado, meu? Eu e ela, a gente tá vivendo agora. E tipo assim, a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente tá vivendo agora e é isso. Legal, bacana. Acho que, inclusive, sou super defensora da teoria do poder do agora, né? De viver o agora, enfim. Mas o que eu tô dizendo é, tu não pensa lá na frente? Tu não pensa em todos os minutos, todas as horas que tu poderia viver com aquela pessoa em planos futuros, o que vocês podem fazer juntos? Tu vai se mudar pra cidade dela? Ela vai se mudar pra tua? Vocês dois vão se mudar pra uma terceira cidade? Não pensa, tem nenhum plano futuro? Tá bom, né? Quem sou eu pra questionar relacionamento de alguém. Ah, gente, uma diquinha extra. Sabe o que vai poder te ajudar muito também nesse teu relacionamento à distância? O Luvin. O Luvin é o meu aplicativo. Ele é grátis. Ele só tem coisas legais. Tem frases do dia pra te ajudar a repensar sobre o teu dia, sobre as tuas atitudes, te ajudar com legendas no Instagram. E tem o teu consultor amoroso grátis. Então, baixa lá. Tá muito legal. Tu vai preencher o teu perfil amoroso lá. E eu, eu mesma, vou conseguir te dar dicas diárias do que tu pode fazer pra melhorar o teu relacionamento, pra conquistar aquela pessoa. Enfim, muito legal. O primeiro link aqui na descrição. Não esquece de baixar. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Manda pro teu amor aí se tu segue um relacionamento à distância. Então é isso. Um beijo. Tchau! Tchau!